Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, vou trazer mais um vídeo de gatilho pra vocês. Eu sei que vocês se amarram em gatilho pra jogar seu Free Fire e seu Codzinho, né? E PUBG, que eu também nunca fiz vídeo aqui, mas que também vocês se amarram. Olha, 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 olha. Você lembra desse unboxing aqui, ó? Vou deixar passando aqui em cima, porque chegou um monte aqui pra mim. E tirar até aqui de novo do embrulho. Ó, é feio, né? Mas ó, vai por mim galera. Isso daqui vai dar uma diferença na tua jogatina, igual aos outros gatilhos, beleza? Então, sem mais delongas, depois da vinheta, valeu? Então galera, é gatilho simples pra jogar aí no seu celular, tá? Nada demais. Isso aqui, na verdade, ele é fixo, ó. Não tem como soltar. Mas aí, pelo menos, ele veio só... Como é que se diz? Veio tudo junto, né? E é difícil você perder, né? Porque, vamos supor, você tem aqueles paletes de gatilho, que você usa um de cada lado, de repente você só pegou um, esqueceu o outro, e aí? Como é que fica? Né? Então, isso aqui veio tudo junto. E outro detalhe que eu também achei interessante, ó. Ele não tem aquela travinha. Cadê? Aquela travinha de segurança aqui. Pá, pá. Não tem. Ele já fica direto. E tem aquele toque mágico, ó. Pô, foca aí, câmera. Ó. Você aperta, ó o barulhinho do clique, ó. Você aperta, o clique não vai. Ele clica em mágico, ele vai direto na tela. Né? E assim, eu não testei esse produto ainda, tá? Eu deixei pra fazer junto com vocês aqui, pra saber como que ficaria. Vou pegar aqui, ó. Quem, 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 quem? Moto G4 de guerra. Galera, eu sei que não é o melhor celular pra fazer vídeo de jogo, mas, pô, eu gosto tanto dele. Vou deixar aqui, tá? Deixa eu tirar aqui. Não, não vou dar senha, não. Beleza, ó. Qual que eu jogo? Qual que eu jogo? Vou abrir o COD. CODzinho. Isso aí sofre com medo aqui. E olha que esse celular aqui, ele esquenta, rapaz. Eu não tenho noção. Mas vamos lá. Vou dar uma adiantada aqui pra ir mais rápido, beleza? Vambora. Ah, galera, detalhezinho aqui, ó. Como esse celular aqui só tá pra jogo, aqui eu tô sem Wi-Fi, sem nada. Vou ter que conectar numa rede aqui. Vou botar aqui a minha pra compartilhar. Só um minutinho, tá? Então, galera, já conectei aqui, tá? Deixa eu terminar aqui as configuraçõezinhas e vou abrir aqui o jogo. Beleza? Vamos lá. Beleza. Estamos aqui no jogo, galera. Olha eu aqui, ó. Meu bonecão que eu quase não jogo. Tadinho. Vou botar sem foco. Vou dar uma focada, câmera. Vambora. Isso. E aí, ó. Vamos lá. Vamos ver. Esquema personalizado. É isso? Moda MJ. Que isso? Hum, aqui estão os gatilhos e os tiros, né? Vamos ver. Bom, esse aqui é o tiro, né? Ih, rapaz. Pior que é o seguinte. Tem que ficar certinho aqui, ó. Porque eu não posso botar nenhum do lado nem pro... Ah, deixa eu virar aqui, primeiramente. Pra você ficar melhor que aqui não tem os botões, né? Mas pra quem tem botão aí, olha. Olha um detalhezinho bacana. Ele tem tipo um chanfro aqui, olha. Não sei se dá pra ver. Foca aí, câmera. Me ajuda aí. Cadê? Cadê? Ó. Ele tem tipo esse chanfro aqui, ó. Pip. Que aí ele dá meio que um vãozinho de diferença. Por causa desses conectores, ó. Então, ele fica meio que por cima. E não deixa pegar. Entendeu? Mais ou menos. Enfim. Se de repente tem botão dos dois lados. Por causa dessa diferença que tem aqui, desse chanfro. Ele não deixa pegar nos... Nos botõezinhos. Então, fica bacana. Vou colocar aqui. Gente, esse foco aqui tá difícil. Ó. Como coloca? Não é demais. Só pegar e colocar. Encaixa. Vamos lá. Encaixa aí, afinal. Ele já fica fixo porque não precisa dar trava. Então, assim. Teoricamente é mais prático, né? Mas vamos ver, né? Na prática, como é que é, na verdade. Deixa eu tirar aqui pra mapear os botões. Isso aqui é o quê? Deixa eu botar mais... Ó. Vou deixar o tiro aqui. Que era mais ou menos aqui, né? Ó. Deixa eu mapear. Aqui. Aqui é a faquinha. O que é isso aqui? Olha o armão, rapaz. Geralmente... Deve ser, né? Pra dar tiro. E aqui é a mira. Acho que é isso. Confirma. Fica aqui mesmo. Isso aqui eu vou botar mais pra cá. Acho que é isso. Só quero mostrar mesmo, né? Confirma. Mostrar aqui no jogo. Já encaixei aqui. Vamos ver. Ranking Battle Royale. Tá aqui no primeiro joguinho, galera. Sai da equipe. Só quero mostrar aqui como é que é. Vambora. Ó o clique, ó o clique, ó. Ó. Duas horas depois. Vamos lá. Ó. Mirou. Atirou. 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 Mirou. Só da mira, ó. Vamos lá. Tá bem sensível. Aqui, ó. E? Nem deu tempo de terminar a partida. Morremos feio aqui, mas foi culpa minha, tá? Vai, 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 vai. Vamos pra outra aqui que agora eu já sei como é que é. Aí. Tem um tempo de resposta bom, hein, galera? Ó. Olha como fica aqui, ó. O bagulho ficou firminho e tal. Beleza, hein? Um gato meu. Tá, vambora, vambora. Só daí zerou ela. Ó, foi horrível, foi horrível. Blá, blá, blá. O tempo de resposta aqui é até bom, tá? Ele é gostosinho de apertar ou até o final. Agora vamos lá. Caraca, eu nubei demais agora. Vamos lá. Saco 157. Gente, essa câmera não foca de jeito nenhum. Era foco automático, hein? Bora lá. Estão vendo aí direitinho, né? Vamos lá que eu sou sniper. Mentira, sou porra nenhuma. Cadê? Cadê os comedinha? Já vi um ali. Pô, mano. Cara ali, errei, maluco. Ó. Opa. Viu que eu vi um cara aqui. Já foi um comédia. Deixa eu posicionar aqui. Ali, ali, ó. Já foram dois. Eita. Toma a bombinha aí. Ih, caralho. Ih, meu irmão. Foi outro. Ah, tá pensando o quê? Opa, agora veio uma ponte de comédia. Aí é difícil, né? Pô, pra quem não joga isso aqui há mó tempão, hein? Caçamba, pá. Bora de novo. Deixa eu ver se tem algum aqui. Não tem ninguém. Acho que o cara já chega andando no teco, né? Olha aí, pô. Vamos lá, vamos lá. Vamos matar uns carinha aqui. Sem morrer. Forra. Ai, ai. Fraquinho, fraquinho. Cadê aí, filho? Apertei cinco. Olha como é que é sensível. Vocês viram? Eu nem... Eu mal toquei aqui, ó. Já foi a mira. Bizarro. É bem sensível mesmo. Cadê? Cadê? Hum... Cadê todo mundo? Cadê? Cadê? Olha lá. Apareceu outra ali. Caralho. Eu vou de faca, cara, pô. Aí não tinha como, né? Eu soube que ele tá atirando, às vezes, automático. Engraçado. Não sei se é acessibilidade, mas vamos ver. Ó, atirei, 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 atirei. Ó, ó, ó. Eita, levei um estaco aqui, ó. Eita, o cara aqui não é mesmo. Eu que matei? Isso aqui foi? Vamos lá. Ó, ó, ó. Cadê, cadê? Bota a cara aí, mestre. Olha ali, ó. Aqui, aqui, ó. Tudo no meu time. Ai, o cara só atirando sozinho. Ah, acho que eu tô apetando algum botão aqui, pô. Eita. Demole, demole, demole. Bora. Gostei. Agora sim. Cadê? Tem que ajustar os botões, cara. Opa. Caraca, mano. Porra, morri ainda. Ai, ai. Ih, maneiro essa arminha, hein. Maneiro essa arminha, gostei. Porra, derrota. Caraca, a gente perdeu o fim, hein, meu irmão? Então é isso, galera. Videozinho aqui pra mostrar como é que era os gatilhozinhos, tá? Eu achei o gatilho muito bom, tá? Ele responde muito rápido também. Achei bacana. Não tem muita frescurinha de você ficar prendendo nem nada. Vai todo junto aqui. E, cara, gostei, hein. Você veio pelo jogo aí que foi uma resposta muito rápida quando eu dava os comandos aqui. Pô, muito bacaninha. Muito legalzinho. Tá? Gostei também. E, assim, se vocês quiserem adquirir, galera, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês comparem lá da AliExpress também, se de repente quiser comprar. Mas esse daqui eu trouxe da Shopee. Galera, acho que vocês viram, né, no... no vídeo de unboxing lá, trazendo os produtos aqui. Foi um dos produtos que eu trouxe de lá. Chegou muito rápido, tá? Recomendo fortemente vocês darem uma olhada na plataforma. Ela não é tão nova, mas também não é tão velha, tá? Mas é uma plataforma que veio aí pra ficar, pra concorrer com as grandes que tem aí, tipo Gearbest, AliExpress, Banggood. E também, galera, no mercado livre. Por quê? Eles estão chegando aqui no Brasil e estão expandindo pra cá pros vendedores locais. Então você pode comprar também aqui dos brasileiros. Tá? Você pode ir lá na plataforma, dar uma olhadinha lá, ver como é que ela funciona igual ao mercado livre também, numa boa. Tem os produtos lá de qualidade. Você pode comprar também lá de fora. Você pode importar os produtos, mas também vocês podem comprar daqui dos vendedores. Eu, inclusive, vendo por lá. Tá? Tem os produtos lá meus. Eu vou deixar o link na descrição também, caso vocês estejam interessados. Tá? E vou deixar também o link pra vocês comparem esse produto na Shopee. Beleza, galera? Pô, achei muito genial essa jogada deles. E os produtos também são sensacionais. Adorei isso aqui. Caso tenham gostado, galera, deixa um like aí no vídeo também pra fortalecer, tá? Se puder compartilhar também. Pô, seria show de bola. Se inscreve no meu canal, não me esquece. Que sempre tem vídeo desses produtinhos, né? Que eu adoro botar aqui. Beleza? Eu também tô nas redes sociais, como Instagram, Facebook. Eu tô em todos os locais, galera. Qualquer dúvida, né? Quer falar alguma coisa, deixa aí o comentário nos comentários, né? Que eu respondo todo mundo assim que puder. Beleza? Galera, então foi isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.